Já vai, já vai, Caê! Por que não, o som da Holanda aqui no intervalo é muito bom, hein? Só a rei esperada. Parabéns! 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 Música 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 E saboreto, 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 saboreto Salve a minha, a minha, a minha, a minha Vamos salvar a minha, aê Quem tá lá atrás, aê, aê Que isso, não tá assim, aê Bora, só você O Maria, o Maria, a Rafa Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, galera, aê Esse mês, tô de banha, tem batismo aí pra galera, galera, já Deixa eu ver se você tem correto, aê Bora, o Maria, o Maria, a Rafa Tudo bem, tudo bem, tudo bem, galera, a Rafa Faz uma vez, o Maria, o Maria, a Rafa Tudo bem, tudo bem, tudo bem, galera, a Rafa Se o caminho vem Música Amém. Muito obrigado.